Também não desmerece antologias em geral, digo assim, não desmerece porque são assim, às vezes, o tema. Então o tema não é a nossa antologia, digo assim, antologias, juntando tudo, vamos dizer, a revista judiciária do Paraná, só dar um exemplo, que nós cuidamos, eu e Joatã. Eu e Joatã viramos coordenadores, nós não somos escritores, vamos dar um exemplo bem que o Rubi está falando. Hoje eu vou no lançamento do livro Memória, Paraná, que o Libas é o coordenador, que você está dizendo, ele não é o escritor, você está certíssimo no que está falando. Agora, então ele vai ser o coordenador que quem escreveu a verdade foram os entrevistados. É para a nossa antologia de postos, nós temos que entender, eu acho, porque ela diz a divulgar a academia, não os autores. E como a gente consegue, praticamente, 12 meses e mais, eu acho que essa tem que continuar. Essa tem que continuar. Realmente. Nós tivemos uma diferença muito grande, é muito grande. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que foi muito difícil, queríamos anotar o nosso agradecimento, a nossa reverência a ele, que enriqueceu demais. Então, se vocês concordarem, junto dos três, uma moção do Júbio e do Ariosval, não é? Ele foi o nosso presidente. Três escritores e o Ariosval. Obrigada. E a editora, parabéns pelo trabalho, olhando assim, muito, vamos dizer, eu se fosse uma leitora, eu compraria o livro, o livro chama a atenção. Eu, como jornalista, não adianta um título enorme e o livro não chama a atenção. Exato, tem 200 livros ao redor de uma missoria. Então, você conseguiu, na capa do livro, chamar a atenção do leitor. Você, diga. Gostaríamos também de trazer aqui a presença do nosso companheiro, o Alano, que é um bom destaque. É um trabalho magnífico que ele está fazendo de divulgação dos seus bookmarks. Ele está postando um blog de todos nós, da academia, e também no blog da editora. Então, a nossa academia está sendo bem representada e divulgada por ele. Só para que não fique mal entendido, porque eu não sou contra as antologias, de jeito que eu até sou grato de ter participado já em três delas. É que eu acho que também temos que pensar na modernização do autor. E existem várias possibilidades. Juntar de dois a três é um. Se não dá para fazer um sozinho, não dá para. Na verdade, o que eu sou... É acessível. Exatamente. É acessível. O que eu gostaria que vocês dizem no futuro, vamos ver no futuro de nossos netos e bisnetos, profissão, escritor, o que não existe. Todos nós temos uma profissão que nos sustenta e somos escritores. É muito bom esse dom. Mas aí vem o que o Rubens fala. Editar um livro, um único escritor, não é fácil. Então, essa união de dois, três, é muito bom. Você fala de capa de livro dos títulos, dos nomes. Antologia de Bolso, volume três, que vai sair. Coleção Helena Colodini, volume três, que vai sair. Posso adiantar o tom, é o verde. Que saiu a Adélia, é o volume quatro. Saiu o Joatã, Adélia e Hernani. Agora vai sair mais um livro. E o ilustrador é o João Carlos. E daí nós trabalhamos junto à editora. O título, o nome do João Carlos está na capa do livro. Então, quando vocês tiverem ilustradores para vocês, porque eu acho que todos vocês dão valor. Mas, principalmente, a ilustração do livro infantil, sem ela, muitas vezes, o livro não existe. O nome do desenhista, o ilustrador. O João Carlos, veja, ele vive intensamente o texto, senão não sai a matéria. O presente, o livro vai ter ilustrações. É, olha lá. Então, em breve teremos o lançamento do... Helena Corodí, ele quase, ainda não, só está no pré-lo, está quase sendo rodado. E tem o dedinho da Alja. E tem o dedinho da Alja. É a promoção da Alja. E o João Carlos está lá ilustrador. O João Carlos Morales. Então, não tem moleza nesses dedinhos. E vai ser verde, porque a coleção tem um padrão. Cada autor, mais ou menos, escolhe o valor. A gente deixa... A Déria pediu... Eu lembro da reunião rosa, mas fúcsia, ei, fúcsia! Então, a gente brincou que seria a rosa fúcsia. Não, rosa é uma liga fúcsia, né? Então, rosa fúcsia. E agora vai sair o outro, que ele é vermelho, porque é advogado, né? O Hernani Dupo. E agora vai sair verde. Muito bonito. Seguindo o padrão, a capa quase é moderna, bem moderna. Mas o nome do João Carlos Morales, na capa. Isso aqui é uma luta que, às vezes, o editor não está preparado. Não tem essa delicadeza. Mas se você escrever, você também é coautor do livro. É isso que a nossa editora vê. O João Carlos Morales como coautor. Prefaceador também. Prefaceador. Preface de fulano, de educação. É isso. É isso que estão valorizados. Prefaceador é mais conhecido que o autor, aí ajuda. Geralmente, é. Então, nós vamos passar a palavra para a Vera. Eu estou pensando no que você colocou. E eu estou pensando sobre isso. Enquanto você estava falando, eu estava pensando em outras situações. Eu estava pensando assim, por exemplo, vamos imaginar quando tem um novo autor na Academia de Letras Brasileira. Geralmente, a pessoa que vai ser empossada, pela história, ela está sendo colocada naquela cadeira, pelo valor da obra dela. Deveria ser assim. Mas, geralmente, fulano foi empossado na cadeira tal, na Academia de Letras. Por outro lado, eu penso assim, parabéns, ótimo. Eu acho que isso é o que nos distingue aqui também, como a Anitta sempre falou. Cada um de nós aqui tem a sua história, a sua contribuição. Mas, eu penso, talvez, um pouco, junto com o que o general falou, que a antologia, ela é um trabalho da Academia. Mas, o que você está falando, é da antologia dessa de bolso? Isso. Não, não. Isso, eu acho assim, é a Academia que está se fazendo representar por várias pessoas. Certo? É o trabalho da... Eu já vou chegar onde eu quero... Eu estou tentando construir meu raciocínio. Eu não falava dessa coisa. Não, não. Então, eu penso assim, quando a gente pega uma antologia dessa... E eu tenho visto assim, quando eu vou entregar para alguém, eu vou dar para alguém, essa pessoa pega e ela diz assim, nossa, que legal isso. Eu vou ler. E a pessoa, às vezes, a Anitta, começa a ler na frente da gente mesmo. Não são todas as pessoas que vão ter esse tipo de atitude. Não. Mas, eu faço questão de dizer que é um trabalho da Academia. E, pensando nisso, a gente só pode, assim, adiantar rapidamente, Anitta, hoje nós temos agora em 5 horas, uma reunião com a coordenadora de projetos aqui na Secretaria de Educação. Porque vocês lembram que a gente foi conversar, eu até comentei, nós fomos conversar com a superintendente da Secretaria, para ver de que forma a academia poderia levar esse trabalho para as crianças, principalmente, tendo em vista o nosso trabalho aqui como educadores. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o importante, e talvez veja sempre na tua fala, Anitta, da gente até, de uma certa forma, desmistificar essa ideia de que a academia é uma coisa de coisas antígicas, e inacessível, muitas vezes, a gente gostaria de popularizar isso no sentido que as pessoas conhecessem o nosso trabalho, que conhecessem a nossa luta da preservação, da nossa cultura, da, eu acho que, vejo, não sei se fiz meio que a minha vida, eu acho legal, e eu acho muito legal que você colocou, essa questão das pessoas, quando pegam um livro, saber quem escreveu a história, a bibliografia, da mesma forma que penso que seja muito legal a gente tentar levar, e é isso que talvez tenha me feito convidar as minhas colegas, da gente levar essa academia para pessoas, principalmente, que não têm o acesso que nós temos, mas aí é um trabalho nosso, de todos, um, um mais um, mais um, mais um. Agora, para que eu corra um trabalho realmente efetivo, eu imagino que isso tem que ser feito de uma forma muito organizada, normalmente, um sabe o que o outro está fazendo, o outro poderia ajudar naquela frente que está sendo, naquele momento, trabalhada, mas não... Então, hoje, por exemplo, nós vamos conversar com essa pessoa, que abriu, é uma porta para nós, nós vamos conversar com ela, para ver o que que ela tem, e o que que nós podemos propor. Então, lá, hoje nós tivemos uma reunião, uma tarde, nós quatro, pensando de que forma a álgebra poderia... Então, por exemplo, a gente pode ter uma tarde de conversa com o autor, nós podemos ver a disponibilidade de qual, que é uma aqui, irmos até uma escola, para que as crianças entrevistem cada um dos autores aqui. Podemos ter uma tarde, pegar, digamos, o livro da Luís, da Ros, que tem literatura infantil, fazer uma leitura para as crianças. Então, assim, tentar, e até quem sabe, né, a gente está pensando, de tentar, para os 80 anos, Anitta, não sei, tudo isso a gente colocou, né, meninas, até me desculpe, acho que estou abrindo a boca demais, até agora. Mas a gente está pensando numa produção das crianças, nas escolas que a gente for visitar, que a gente pudesse ter uma produção dessas crianças, com o trabalho da Alja, com a introdução do JAPI, que é um elemento infantil, e que a gente pudesse fazer, talvez, não sei, uma antologia só das crianças, nos 80 anos da Alja. Veja, tudo é válido, nós tivemos, só um minutinho, já que eu vou falar, nós tivemos e temos o projeto, a academia vai à escola, a academia vai à UAB, que estamos participando, a academia vai à prematuridade, a academia vai à Justiça Federal, foi um contato que eu fiz com os juízes federais, muito interessados na nossa academia, e o que eu digo, vocês vão sempre oferecendo o que? A academia vai à escola. Isso, eu sei, né? Vão oferecer o que para essa turma? Eu simplifiquei já há alguns anos, quando nós começamos, né, como no colégio militar também, né, o que que é? A arte de escrever. Então, nesse momento, nós levamos alguém a fazer uma crônica para as crianças. Alguém que ensine a fazer um acróstico, a Lívia e outras pessoas, e a Lívia, uma história infantil, como é que escreve um conto, como é que escreve um poema. Então, é mais ou menos isso, o que vocês podem oferecer? Nós podemos participar um dia, não três dias, porque cada um tem seus compromissos, né? Um dia, arte de escrever. Academia de Letras, a academia vai à escola. Isso pode oferecer. A academia vai ao Instituto Histórico de Justiça Federal. Fizemos isso no presídio. Nós fizemos no presídio. Isso. E foi, e a gente colheu na hora. Achamos escritores lá no presídio. Nós não saímos de lá, mas... É, quase não saímos de lá, mas valeu. Naquele dia, tinha uma pessoa, uma presa... Ele vai arrepender a outra. É, fugiu. E aí, a gente não arrependeu isso aí, quis aminar os carros e... A nossa ideia, que a Vera estava dizendo, é tentar abrir mais uma porta para que a academia possa ir para as escolas da prefeitura. Então, está só em negociação. E depois, se a gente conseguir que eles deixem a gente ir nas escolas, aí isso vai ficar aberto para qualquer um que quiser ir. É claro. Qualquer um da aula. Isso. É, porque a prefeitura só atende até o quinto ano, né? Então, seria dar a educação infantil ao quinto ano. Quem tiver interesse, é daí. Mas, primeiro, a gente precisa abrir a porta, porque não dá para bater na escola de aula, nós viemos para... Mas, para abrir a porta, vocês que estão chegando, a gente já viu o que que já fizemos e que vocês podem... Isso, isso, isso. A academia vai à escola e a arte de escrever, porque daí nós abrangemos... Pegar todo mundo. Todo mundo, tá? Então, exatamente. Exatamente. Agora, eu ainda boto na mesma tecla. Agora, é importante, se quer que mais pessoas participem, é importante o que está acontecendo, na medida em que está acontecendo. Não em cima da hora a mãe vai ter, sabe? Ah, não, não. Não em cima do planejamento. As frentes que estão lá vendo, até para que a pessoa se identifique. De repente, eu posso me identificar mais, não tanto com criança, mas com... Com professores, por exemplo. Pessoas que estão presas, ou adultos, ou velhos, ou assim, ok, ou com criança mesmo. A gente está tentando com criança, porque é o que a gente não entende. Não, mas eu não entendo. A gente tenta lembrar isso com vários professores, também, a gente está com professores, como os pais, mas... Não, eu estou falando qualquer coisa, não só para isso de vocês, mas qualquer coisa, você fica me... Pô, eu me disseram. Foi construída lá uma página no blog, mas ninguém participa. Ali é imediato, é rápido. Na aula... Na aula. Na reunião passada, pediram o meu WhatsApp, mas até agora eu não recebi nenhum WhatsApp. Pediram o WhatsApp exatamente para relacionar aquela comissão que organizaram as ideias de tudo aquilo que foi discutido aqui. Eleijo uma ideia, saiu nada aí, não foi? Eu até não tenho a missão para escolha da melhor ideia. Eu não sei se essa comissão... Eu dei meu nome, eu dei meu nome, eu dei meu telefone, que eu não dou o celular, porque eu não gosto do WhatsApp, eu não gosto que fique... não de um amigo diferente, mas quando começa com aquelas propagandas e tudo quanto é coisa, aí eu detesto aquilo. Mas eu dei o WhatsApp, mesmo existente, porque eu não sou do WhatsApp, esse é o que eu me dei. Não tenho nenhum até agora, eu não sei se mataram, foi mudado o WhatsApp e... eu não vou tirar muito antes. então... Agora vai ser... A e-solo vai ser teu amigo, comissão do nosso canal, comissão da sala, porque ele ia colocar o outro, vai participar na produção e vai assim, para pegar as ideias, então... Eu prometo a pesquisar, desde que acho um tempo hábil para me pesquisar. Chega outubro, agora eu não pesquiso. Vamos marcar, inclusive, definir local, um pouco certinho, né? Só um pouquinho, para a dúvida, para os conteúdos, para os professores, por exemplo, eu já dei palestras, algumas palestras para os professores, sobre o processo criativo. Eu, durante mais de 10 anos, voltei com os filhos, a criatividade. Isso, isso, isso é legal isso. Trazer, o sol, a oportunidade, a reflexão. Como é que você trabalha? Como é que você consegue a inspiração? Isso, essa é a minha. No índice, tua palavra rapidinho, porque hoje temos sessão curta. É rapidinho também. Bem, antecipando, eu quero falar para vocês, já vou abrindo o meu jogo, que no início de outubro está já nas mãos do editor, o livro infantil meu, que é o meu presente do Dia da Criança para todos os nossos crianças aqui. Muito bom. Muito bom. Esse livro aí, para todas as instituições que eu levei em primeiro, são 30 instituições infantis, né, hospitais e casas de recusão de crianças. Parei o mesmo trabalho de um livro anterior, o EPT. Tem uma frase famosa que é, nascemos não para ser felizes, não, repetindo, nascemos para ser felizes e não para ser perfeitos. Achei bem interessante. Posso falar o título do meu novo? Eu prometo que eu não vou falar mais sobre ele. Ele já está com o título, ele está em base de organização, memorial íntimo. Eu vejo memória, vou usar memorial íntimo, subtítulo, aberto ao público. Muito bom. Bom dia. Bom dia. Principalmente que eu me licença as minhas, mas não naquele sentido de contar a história da minha família. Contar como é que eram os cinemas de antigamente, como é que eram os cinemas de televisão de antigamente, as minhas brincadeiras de infância, as cantigas de voz, isso eu quero colocar nesse. Que produção literária da tua. Vocês estão me parabéns. Primeiro, só para repetir o título do meu novo livro. O Coelho e Sua Família Encantada. 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 Faça a palavra para a Tânia. Logo em seguida nós vamos fazer a nossa antologia de bolso que daqui chegou ontem. Quentinha está saindo do forno. Quentinha está saindo do forno. Quentinha está saindo do forno da antologia de bolso. Primeiro, vamos ouvir a Tânia e o Caescais. E o nosso piquenique cultural. E daí todo mundo vai embora. Porque de nove horas nós temos que estar lá. Todo mundo lá no torre de bãs. Todo mundo lá.